Oi, oi pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra responder mais uma pergunta do dia. Hoje eu vou responder uma pergunta bem legal que veio pelo Instagram. A pergunta é o seguinte. Bom dia, Raquel, tudo bem? Gostaria de uma dica sua, assiste seus vídeos no YouTube. E vi que você descreve bem a dominância dos cães. Já busquei diversos tipos de ajuda, adestradores, especialistas em comportamento e ainda não obtive o resultado desejado. Tenho um casal de American Staffordshire de 5 anos, são irmãos da mesma ninhada, chegaram aos 30 dias. E desde então somos uma matilha. Meu machinho é um excelente cão, com pessoas, com outros animais. Já minha fêmea é ótima com pessoas, porém com outros cães ela se transforma. Quer atacar todos que cruzam o caminho dela, já tentei de tudo que me passaram. Ela me respeita, fazemos caminhada todos os dias, consigo andar com os dois, com a coleira unificada em forma de looping, mas a reatividade e linguagem corporal dela e de ataque em ver outros... E continua com a coleira de looping, mas a reatividade e linguagem corporal... E a linguagem corporal dela não muda, né? É uma linguagem de ataque ao ver outros cães. Teria alguma dica pra tentar com ela? Aí ela disse no final, Ela é ótima com a dela, obediente, educada, mas ao visualizar outros cães muda completamente. Eu tento trotar, cansar mais ela, mudar a direção, mas nada funciona. Querida, muito obrigada por mandar a sua pergunta, tá? Eu acho que essa é uma excelente pergunta pra ilustrar um ponto, que às vezes é o ponto que eu chamo do elefante na sala, né? É o ponto que ninguém quer falar, Que é a sua habilidade de corrigir, de correção. Tem milhões de processos que as pessoas introduzem pra tratar, pra introduzir o cão à guia, a condução, o tipo de equipamento, exercício, XYZ. Porém, nada disso toca no elefante da sala. O que é o elefante da sala? Correção. A gente precisa aprender a corrigir o cachorro no momento certo. Principalmente quando a gente fala de reatividade, que é o seu caso, tá? Você abraçou um desafio grande. Criar dois filhotes, três mesmaninhadas juntos ao mesmo tempo é um desafio enorme. E o seu exemplo também é um excelente exemplo pra mostrar que cães são diferentes. Podem ser da mesma raça, podem ser da mesma aninhada, do mesmo pai, da mesma mãe. Cada um vai nascer com uma personalidade diferente. Cada um vai ter características individuais diferentes. Então, seu macho é excelente, ótimo. Sua fêmea já é reativa a outros cães. O que você precisa fazer é ter na sua mão um equipamento que te permita corrigir, tá? Claro, é importante a gente falar de todo o resto. De todo o resto do contexto com ela. Você me explicou por alto que você faz caminhadas todos os dias, se exercita. Eu não sei exatamente como é o convívio de vocês dentro de casa. E lógico que tem coisas que você pode sempre mudar. Você sempre pode trabalhar em... Nutrir um pouco mais a questão de controle de impulso. Trabalhar um cachorro que fique mais calmo, mais quieto. Um cachorro que não fique tão perto de você o tempo inteiro. É o famoso trabalhar no existir. O conceito de existir ao redor das pessoas. O conceito de não estar em alerta o tempo inteiro. De não reagir em cima desse alerta o tempo todo dentro de casa. De simplesmente ter um estado mental mais calmo e tranquilo. Porém, tudo isso também precisa de... Você só cria isso realmente de maneira sólida se você tem um elemento de correção no lugar. Se você sabe corrigir. Por que eu estou batendo na tecla da correção? Quando você entra... Quando você introduz alguma coisa nova. Ou quando você quer modificar o comportamento do seu cachorro. Você vai criar um novo padrão. Na fase de direção, de introdução. Você vai introduzir uma coisa nova. Ou seja, eu quero introduzir um comportamento diferente. Que venha a se tornar o padrão de resposta desse cachorro. Tá? Seja um cachorro que não tem problema nenhum. Ou seja um cachorro que tem um problema. A realidade é. Você vai precisar, em algum momento. Mostrar para esse cachorro. O que você permite e o que você não permite. Eu falo bastante nos meus vídeos sobre isso. E quem assiste meu canal, vocês sabem que eu uso bastante a colher eletrônica. Por quê? Porque na minha opinião, é o equipamento mais fácil de fazer esse processo. É o equipamento mais... Que te permite essa intervenção no momento exato. Quando você precisa dela. Então, duas coisas que eu faria no seu lugar. Na caminhada, o que que eu... Eu sei que você está usando a guia unificada na forma de looping. Quando ela fala na forma de looping. É você pegar a ponta da guia unificada. Fazer um oito e colocar aqui. No pescoço do cachorro. É como você adaptar a guia unificada para ela ser o que as pessoas chamam de gentle leader. Que é aquela coleira... Como se fosse coleira de cavalo. Que fica aqui na parte da frente do cachorro. No seu caso em particular, você tem um cachorro reativo e um cachorro forte. O que que eu faria? Eu trocaria de equipamento, tá? Eu entraria com a Prom Color de 2.25mm. Está ótima para você. Você pode fazer isso com os dois. E eu... Eu faria um treinamento bacana de coleira eletrônica com ela. E Color Mini Educator 300. Um excelente equipamento. Pode te ajudar de uma maneira sensacional. Esses dias eu conversei com uma cliente minha. Que tinha uma cachorra com alguns problemas. E quando eu sempre introduzo a coleira eletrônica. Eu não introduzo a coleira eletrônica como um equipamento que vai fazer milagres. Mas eu introduzo a coleira eletrônica como um equipamento que vai ser uma extensão de você. Principalmente em coisas que você não consegue fazer. Ou seja, quando eu falo de corrigir. De você ter essa precisão cirúrgica no momento exato que você tem que mostrar para o cachorro. Que o que ele está fazendo não é negociável. Que ele não pode fazer mais. Para muita gente é muito difícil. Eu sei que tem muita gente que... Muitos treinadores que não trabalham com esse equipamento. Que obtém resultados legais com outras coisas. Mas a real é o seguinte. A gente tem que ver. A gente tem que poder, como profissional. Dar para os nossos clientes o máximo de opções possíveis. O cliente normal, uma pessoa normal que tem cachorro em casa. Tem uma vida diferente. Essas pessoas não são treinadoras de cães. E esse não é o interesse delas. O que elas querem é saber como lidar com os cachorros delas. E ter equipamentos suficientes que possam ajudar. A gente vive num universo onde a tecnologia está inclusa em tanta coisa. E aqui temos também a tecnologia inclusa no treinamento de cães. Que pode ser extremamente benéfico. Eu adoro a coleira eletrônica. E eu acho que para você pode ser uma opção fenomenal. Claro. Como que você vai usar a coleira eletrônica? No meu site eu tenho várias referências sobre coleira eletrônica. Eu tenho curso online de graça. Com quatro vídeos legais lá. Um curso que foi produzido pela E-Color Technologies inclusive. Tem vários materiais que você pode comprar. Eu produzo vários vídeos também mostrando um pouco do uso da coleira eletrônica. Mas o que eu acho interessante você pensar? A coleira eletrônica vai poder te dar a possibilidade de intervir. Nesse momento chave que foi o momento que você me descreveu. Você falou que ela é uma ótima cachorra. Que ela se dá super bem em casa. Tudo é bonito e tranquilo. O que você tem problema é justamente quando ela vê outros cães na rua. Então o que está faltando para você? Na prática está faltando para você a habilidade de corrigir. É simples. Tá? Eu gosto de usar nos passeios a Prone Color e a E-Color juntas. Por quê? A coleira eletrônica sozinha não é uma ferramenta de direção. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você simplesmente aperta o botão e o cachorro sente a sensação. Isso não significa que ele sabe o que fazer com ela. E quando você está trabalhando com um cachorro reativo na rua. É importante que ele tenha direção. Então a Prone Color é a melhor ferramenta para direção. O que eu quero dizer com direção? Eu quero que você fique do meu lado. Você ajustar literalmente, manualmente o cachorro. A posição que você quer que ele fique. O lado que você quer que ele fique. O quão para trás você quer que ele fique. E eventualmente se você der um pouco mais de espaço para ele. Quando você quer que ele volte. Você pode eventualmente casar tudo isso com a coleira eletrônica. Mas no início você precisa de uma boa ferramenta de direção. Para todas as pessoas que não gostam desses equipamentos. Que acham um absurdo. Que acham tudo isso errado. Eu tenho uma coisa a dizer. Trabalhem com esse equipamento primeiro. Coloquem isso na prática. Eu posso falar por experiência que para vários clientes eu dou essa sugestão. E cabe a cada um deles decidir o que quer fazer ou não. Mas eu sempre mostro. Eu levo equipamento. Eu mostro. E eu mostro imediatamente naquele momento o resultado que ele pode ter. É mais fácil. É mais prático. E é mais rápido. É simplesmente uma questão de você não precisa esperar seis meses. Para lidar. Para reconstruir a associação de reatividade de um cachorro que tem problema na rua. Você pode ter o melhor cachorro amanhã. É só você aplicar o treinamento correto com a ferramenta certa. Quem não sabe absolutamente nada sobre coleira eletrônica. Entre no meu site. Eu vou deixar no link desse vídeo. Um link bem legal que está no meu site. Com cinco referências fenomenais sobre esse equipamento. Coisas que vocês podem comprar em DVD. Material de streaming em vídeo. Uma série de coisas legais que vão mostrar para vocês exatamente esse processo. Mais uma vez para frisar. A coleira eletrônica que eu gosto de usar é da Ecolotecnologias. Porque é um equipamento melhor. A tecnologia é fenomenal. É superior. Então eu acho que vale a pena. Eu não recomendo as coleiras nacionais. Mas enfim. Voltando para você querida. Eu acho que se você quiser me mandar mais detalhes. Por exemplo. Como situações dentro de casa. O que é que a sua cachorra faz dentro de casa. Como é divisão do espaço dentro de casa. Onde que ela dorme. Os dois na verdade. Como eles reagem com visitas. Se você mora em casa. Em apartamento. Como é a dinâmica do hall. Do elevador. Da entrada. Da saída. Tudo isso faz diferença. Eu posso te indicar uma série de outras coisas. Mas eu acho que. Para esse vídeo ficar bem objetivo. E se você tem um problema específico. Nesse ponto. Você precisa de uma ferramenta. Que jogue a seu favor. Que te permita corrigir. Quando você vai corrigir isso na rua. Você vai fazer a introdução da coleira eletrônica. Como a gente sempre faz. Mas nesses momentos de reatividade. O que é que você precisa fazer. Você precisa primeiro construir a base. O que é. É como você quer que essa cachorra. Se comporte na guia com você. E sempre marcar os momentos de distração. Na introdução da coleira eletrônica. Eu não quero que o cachorro faça nada. A não ser andar do meu lado. Eu vou sinalizar para ele. No nível mais baixo possível. Que ele responde. Que a gente chama de nível de trabalho. Eu vou sinalizar para ele. Que eu não quero que ele olhe para o lado. Que ele cheire a grama. Que ele faça nada. Eu quero que ele simplesmente esteja do meu lado aqui. Com a cabeça em pé. Andando assim. Se ele olhar para cá. Viu alguma coisa diferente. Ah. Não. Volta para cá. Por que que é isso? Porque a gente tem que ser justo. Tem que deixar claro para o cachorro o que a gente quer. Lembre. Você está criando um padrão. Realize lá na frente. Você não quer deixar o cachorro fazer o que ele quiser. Para eventualmente no momento de reatividade. Você ir lá corrigir. Não é assim que funciona. Crie um padrão de comportamento primeiro. Se ela é tão tranquila. Quando você está dizendo o que ela é. O que você vai ter que prestar atenção. De repente. É só casar o sinal com a sua comunicação. Ou seja. Posicionamento dela. O limite. Eu não quero que a cabeça dela passe do seu joelho. Eu quero que você fique atenta. Porque se ela estiver andando assim. No momento que ela fizer isso aqui. Esse é o momento de você corrigir. Tá? Não no momento da explosão. Muita gente que eu atendo. Principalmente as pessoas que eu atendo por Skype. Tem essa questão. Às vezes as pessoas. Até começam a tentar introduzir técnicas diferentes. Mas as pessoas acabam esperando para corrigir. No momento que o cachorro já está lá. Já explodiu. Já viu outro cachorro. Já está latindo. Já está gritando. E não é aí. Eu quero que vocês saibam corrigir. Na intenção. No momento exato. Que o cachorro perde. Sai do momento dele de tranquilidade. E tá. E trava o olhar naquele outro cachorro. Então. Às vezes é o olhar. É a orelha em pé. É só aquele momento de atenção. É aí. É aí que você tem que entrar para corrigir. Tá? Então. Eu acho que valeu a pena bastante essa pergunta. Porque. É como eu falei. É o elefante na sala. Né? É o elefante que está na sala. Que ninguém fala sobre ele. Vamos começar a falar mais abertamente sobre correção. É muito importante que as pessoas aprendam isso. E assim. O caso dela é um caso específico de reatividade na guia. Tem várias outras situações onde a gente precisa aprender a corrigir. Principalmente na fase de direção também. Quando você está introduzindo um exercício para o cachorro. E eu vou falar de uma coisa simples. Que é o exercício do place, por exemplo. Hoje eu fiz um Skype com a cliente. A gente estava falando sobre isso. Quando a gente introduz o exercício do place. O cachorro vai entender com rapidez o que você quer dele. Porém. Vai chegar o momento que ele vai escolher sair do place. Se você não tem como corrigir. Ou como deixar claro para ele. Que não. Não está na hora dele sair do place. Ele tem que voltar. Manualmente falando. Isso vai te dar muito mais trabalho. Se você usa a colina eletrônica nesse processo. Você tem essa resposta muito mais rápido. O cachorro vai falar. Opa. Entendi. Isso é não negociável. Não tenham medo. Vamos desmistificar esse problema também. Correção também é direção. Correção faz parte do processo justo, educativo. De construção do comportamento que vocês querem nos seus cânticos. Pensem o seguinte. Se você lida com o cachorro no dia a dia. E você ou nunca corrige. Ou não sabe como corrigir de forma efetiva. Você está privando o cachorro desse momento crucial da fase de aprendizado. Que é limite. Até onde eu posso ir? Se a sua correção às vezes não tem efeito. É porque não tem efeito para o seu cachorro. Ela não está no nível certo. E às vezes você fazer um upgrade ou mudar de ferramenta vai te facilitar chegar lá. Porque você precisa mostrar para esse cachorro o que é certo e o que é errado. Enquanto você não mostra o que é errado. Ele vai continuar explorando, explorando, explorando. E muitos cães desenvolvem hábitos de anos. Porque nunca foram corrigidos apropriadamente. No momento certo. Então, o treinamento de cães, o condicionamento de comportamento, a mudança comportamental, ela precisa desse elemento. Ela precisa desse elemento que é o elefante na sala. E a gente precisa poder conversar mais abertamente sobre isso. Sem todo esse mito, sem todo esse romantismo e essa sensibilidade de achar que o cachorro nunca precisa ser corrigido. Não é assim, tá? Querida, o seu caso não parece ser tão complexo, tá? Mas fique à vontade para me mandar mais detalhes sobre o seu caso. Como eu te falei, me diga como é a dinâmica dentro de casa. Se os cachorros ficam dentro e fora de casa o tempo inteiro. Se é casa ou se é apartamento. Como é a dinâmica de vocês no contexto dia a dia. O que eu quero ouvir de você? O que o seu cachorro faz quando você está jantando? O que o seu cachorro faz quando tem visitas na sua casa? Onde os seus cachorros dormem? Se você tiver que assistir um filme, o que o seu cachorro está fazendo e aonde ele está? Eu quero entender um pouco dos hábitos deles em casa. Até porque reatividade é uma coisa que muito do que acontece na rua, muitas vezes se materializa em casa de outra maneira. Então seria importante entender um pouco mais e seria um caso bacana para a gente debater aqui, tá? Mas fique à vontade para me mandar mais detalhes da sua pergunta. E como sempre é um prazer ouvir de todos vocês. Então deixe aqui nos comentários as dúvidas, os questionamentos e as opiniões de vocês. Que a gente consegue abrir uma discussão bacana sobre esse assunto, tá bom? Um beijo querida, muito obrigada mais uma vez. E a gente se vê em breve, no próximo vídeo.